Olá, estudantes, famílias, tudo bem com vocês? Olá, eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos para mais uma aula de projetos na escola. Aqui ao meu lado eu tenho a Fabiane. Oi, pessoal. E eu tenho a Jane. Olá, pessoal, tudo bem? Elas vieram aqui hoje para mostrar para a gente um pouquinho sobre o projeto Futebol de Rua pela Educação. Vamos lá? Professora Fabi, quer se apresentar um pouquinho para nós? Oi, gente, eu sou a professora Fabi, eu sou pedagoga, sou supervisora dos projetos do Instituto Futebol de Rua. Jane. Olá, pessoal, sou a professora Jane, eu sou formada em Educação Física e atualmente eu trabalho como treinadora Júnior no Instituto Futebol de Rua. Legal, prazer em recebê-las, meninas. Então, seguindo aqui, a gente, elas vão contar um pouquinho para nós sobre como surgiu o Instituto Futebol de Rua, né? Você que é estudante e está aí na sua casa, você já ouviu falar sobre o Instituto Futebol de Rua? Ou você já ouviu falar sobre o nosso projeto Futebol de Rua pela Educação? Então, hoje a gente está aqui e vai contar um pouquinho para vocês da nossa história e como tudo começou. Primeiro, o Instituto Futebol de Rua, ele é uma organização social sem fins lucrativos, né? A nossa missão é promover o esporte para mudança social. O Instituto, ele nasceu em 2006, né? E desde esse tempo, vem desenvolvido projetos nas escolas com crianças e adolescentes. Hoje, o Instituto Futebol de Rua está em mais de 19 estados em todo o Brasil e atende cerca de 3 mil crianças. A nossa sede, ela está localizada lá no Parque dos Peladeiros, no bairro Cajuru. E se você tem interesse, também pode ir lá nos conhecer. Nós trabalhamos com esporte e cultura e na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, na sequência, nós vamos acompanhar aí um vídeo que vai contar um pouquinho, vai resumir um pouquinho aí dessa história e imagens para vocês, tá bom? Olá, sejam todos bem-vindos à nossa série especial sobre a história do Instituto Futebol de Rua. Há 15 anos, triplando dificuldades e distribuindo sorrisos. Neste primeiro capítulo, vamos conhecer como foi a fundação do futebol de rua. Essa história acontece lá em 2006, na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. Logo depois de uma viagem a estudo realizada por nosso fundador, Alceu de Campos, Natal Neto. Onde conheceu um projeto fantástico com crianças e adolescentes nas periferias de Liverpool, realizado pelo senhor Mr. Richards, ou mais conhecido como Mr. Silkskills. E começou a idealizar um projeto que unisse a parte bonita do futebol com os valores do fair play, jogo limpo. E daí surgiu o futebol de rua. Bom, agora era só ter aquele empurrãozinho para tirar o projeto do papel e levá-lo a ser testado em quadro. Isso aconteceu logo depois de uma reunião do Alceu com o João, que era o responsável pela quadra da Lunas, em Heliópolis. Bom, Alceu, muito legal a ideia. Podem começar no sábado. E assim foi. No sábado seguinte, antes das 8 horas da manhã, estavam lá, esperando, ansiosas para jogar, nada menos do que 90 crianças. Pelas orações e para nossa sorte, parece que o universo gostou da ideia e não deixou o seu sozinho nessa. Se juntaram a ele, 3 personagens-chave nessa história. Pathy, esposa do Alceu e que aí se tornou a tia do suco. Clayson Gonçalves, que foi o primeiro voluntário. E Tatiana Nunes, ou somente Tati, que foi a nossa primeira voluntária. Estes foram os primeiros voluntários do FDR e pilares fundamentais durante um bom tempo em nossas atividades. Quer conhecer mais? Acompanhe nossos próximos capítulos em nossas redes sociais. E até a próxima! E aqui, Fábio, como chegou aqui em Curitiba o Instituto Futebol de Rua e o projeto Futebol de Rua? Nossa, essa é uma história, Pedro, muito linda, que a gente vai contar para vocês agora. Então, o Instituto veio para Curitiba através de dois grandes amigos do Alceu. Então, o Alceu estava em São Paulo, desenvolvendo um projeto lá em Heliópolis. E ele entrou em contato com o Leandro e com o Oscar. E eles começaram a desenvolver o projeto aqui, nas moradias Cajuru. Nesse mesmo período, o Alceu foi convidado pela Prefeitura de Curitiba para desenvolver um treinamento com os professores sobre o Fair Play. E naquela época, vários professores receberam o treinamento e começaram a desenvolver os projetos dentro do Comunidade Escola e nas próprias escolas municipais sobre o Fair Play. Então, tem muita coisa bacana que vocês podem ver no próximo vídeo, que vai logo na sequência. Legal, prof. Fábio. E o Fair Play, que é um dos pilares do esporte, né? Totalmente. O Fair Play, ele é a regra número um do futebol de rua hoje. E logo mais, né, você fica ligadinho na nossa aula, que você vai descobrir como que tudo isso funciona. Legal. Então, vamos acompanhar aí mais um vídeo para agora entender um pouquinho dessa história aí em Curitiba. Olá. Sejam bem-vindos ao nosso segundo capítulo e entenda como o futebol de rua nascido em São Paulo veio para o Paraná e se instalou em Curitiba. Neste segundo capítulo, acontecem duas histórias simultâneas que rolam entre os anos de 2007 e 2009. De um lado, temos três grandes amigos. Leandro Moreira, com sua esposa Grá. E o Oscar Muxfeld Neto, que mais tarde se tornou presidente do Instituto, mas essa é uma outra história. Bem, depois de conversarem com seu amigo de infância e nosso fundador Alceu, entendem as regras do FDR, como o Fair Play, o Dribble, a Amizade, entre outros conceitos. E começam a aplicar o modelo FDR em Curitiba para a criançada em uma quadrinha de areia no Moradias Cajuru. Todos os finais de semana, por quase três anos, e tudo com trabalho voluntário e materiais de doações. Agora vamos a outra história. Aqui, Alceu recebeu um convite da Secretaria de Esportes de Curitiba para realizar uma capacitação sobre o Fair Play. A capacitação era para os professores da rede pública de escolas que participavam do projeto Comunidade Escola, onde o nosso fundador, junto ao nosso voluntário Gleison, por oito semanas vieram a Curitiba visitar as escolas e capacitar os professores sobre o conceito do Fair Play. Ao todo, foram 92 escolas, mais de 130 professores e oito encontros. E ao final dessa capacitação, houve um grande evento em todas as escolas com o tema Dia Mundial do Fair Play. Após a finalização do projeto, a Secretaria de Esportes de Curitiba convidou Alceu para apresentar seu projeto na Prefeitura para todas as regionais da cidade e, logo após a reunião, duas grandes parceiras e amigas do FDR, Graziele Antunes e Daniele Pereira, fecharam um acordo e instalaram o projeto em três escolas da Regional do Boa Vista. Esse foi o começo de uma trajetória e de uma parceria de longo prazo com a Prefeitura de Curitiba e também um ponto importante na trajetória entre esses três amigos que rendeu muito nos anos seguintes. E você, estudante, que quer conhecer mais sobre o nosso projeto Futebol de Rua pela Educação, esse projeto está comprometido com quatro objetivos do desenvolvimento sustentável. O primeiro objetivo é saúde e bem-estar, o segundo, educação de qualidade, o terceiro, igualdade de gênero e, o quarto, a redução das desigualdades sociais. Esses objetivos foram pensados para que a gente possa diminuir as desigualdades na nossa sociedade. Jane, quem pode participar desse projeto? Bom, quem pode participar desse projeto são meninos e meninas com idade de 8 a 12 anos que estejam nas escolas públicas de Curitiba. O projeto, ele acontece como um contraturno escolar. Legal. Já dando continuidade, então, ao projeto, fale um pouquinho para nós sobre as regras. As regras e daí onde que está acontecendo na escola de Curitiba. Bom, então eu vou falar um pouquinho das regras para vocês. Nosso futebol de rua, ele traz três regras muito importantes. A primeira regra é o fair play. Você sabe o que é o fair play? O fair play, fair play para nós, é o ser justo, é o jogar limpo. Mas não é só o jogar limpo no nosso futebol. É você jogar limpo na escola, na rua, com seus familiares, em casa, em todos os espaços que você ocupa. A segunda regrinha do futebol de rua é o drible. O drible, ele vale mais que o gol. O nosso drible, ele vale três pontos. E o gol vale dois pontos. Porque nós entendemos que o drible, ele traz alguns desafios para a gente. Como driblar várias dificuldades, enfrentar desafios, que é isso que a gente leva para a nossa vida do futebol lá para fora. E tem ainda, né, Jane, uma coisa que é muito importante, né? No nosso futebol, nós não temos goleiro. É verdade. Nosso futebol de rua não tem goleiro. Sabe aquele futebol de rua que você jogava na rua ou talvez os familiares de vocês já jogaram? Não tem goleiro, né, Fábio? E por quê, Fábio? A Fábio vai falar um pouquinho da gente sobre a terceira regra do futebol de rua, que é o protagonismo, né, Fábio? Sim, a ideia desses jogos é que você possa desenvolver liderança, né, saber trabalhar em equipe, mas principalmente saber se desafiar, né, e como resolver os conflitos que aparecem no dia a dia. Legal, bacana, meninas. E voltando, aonde que acontece? Quais escolas estão acontecendo aí o projeto? Hoje, a gente tem várias escolas que o projeto está retornando, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Então, olha aí, ó, se liga na dica. Se você está em casa e ainda não voltou para a escola, né, lá na região do Cajuru, a gente tem várias escolas que estão começando com o projeto. Uma das escolas é a senadora Enéas Faria e o Omar Sabaghi. E se você quer saber das outras escolas que vai começar o projeto, você também pode acessar nossas redes sociais, o nosso site, né, que você vai ver ao final dessa apresentação e até mesmo entrar em contato com a gente e saber onde está acontecendo. Então, a gente está falando do projeto, está falando de onde ele ocorre, como que são as regras e tudo mais e já está me dando uma curiosidade aqui da gente saber como é que são, né, as atividades, o que que tem nesse projeto, né? Vamos contar aí um pouquinho para o pessoal? Olha, geralmente as crianças adoram, né? Mas como a gente está falando de um projeto de futebol, que é diferente do futebol que a gente conhece na TV, as nossas aulas, elas compõem duas oficinas, né? E tudo é oficina baseada na brincadeira, na diversão, porque a nossa proposta é que você, estudante, quando vem participar com a gente, você se sinta feliz e alegre participando das nossas atividades, além de desenvolver novas amizades. Então, a gente trabalha com uma metodologia chamada futebol para o desenvolvimento humano, né? Então, primeiro, a gente tem uma oficina de formação humana e depois a gente vai para a prática do futebol de rua. Conta para a gente um pouquinho, Jane, nas oficinas de formação humana, quais são os temas que a gente trabalha? Bom, nas oficinas de formação humana, nós trabalhamos juntos com as ODSs, que foi já o que a Fabi já comentou anteriormente, alguns temas que nós temos aí para vocês que ficaram curiosos. Nós temos enfrentamento ao racismo, nós temos meio ambiente, saúde, gênero, educação financeira, olha, educação financeira é importante, né? Também nós temos a educação no trânsito, que a gente chama segurança no trânsito, comunicação não violenta, cultura de paz, então nós trabalhamos vários temas dentro das nossas oficinas. E não pense que é só na oficina de formação humana, não! A gente traz esse tema lá para o futebol também, e lá no futebol a gente também vai aprender um pouquinho desses temas ali na prática do futebol. Mas na oficina esportiva, uma coisa que acontece que é muito legal são as brincadeiras de rua. São brincadeiras antigas que a gente resgata, né? Para poder fazer o aquecimento e para poder trabalhar algumas atividades de brincadeiras com vocês. É super bacana, a gente se diverte muito, e depois a gente vai para a prática esportiva. Como que é a prática esportiva? A prática esportiva, a gente resgata todas aquelas brincadeiras antigas lá, de pega-pega, de pé na bola, todas essas brincadeiras legais, que são antigas, e de interação de brincadeira, nós resgatamos lá no futebol de rua, na nossa metodologia. Nós também temos atividades de aquecimento, com habilidades com o futebol, onde você vai trabalhar o seu corpo inteiro ali, você vai aprender a driblar, você vai aprender muitas coisas legais. E o mais esperado por todos, né? Os nossos estudantes, os nossos crianças, adolescentes, que participam do projeto, é o coletivo, que é o futebol de rua. E você sabia como que é o nosso futebol de rua? O nosso futebol de rua, ele funciona assim, o nosso coletivo. Ele é o 3 contra 3. Então, você vai ter 3 colegas teus, que vai te jogar contra 3 adversários. Ou a gente também tem os jogos um pouco reduzidos, né? Que são o 2 contra 2, e o 1 contra 1, também na metodologia esportiva. Gente, só de vocês estarem falando aqui, já dá aquela vontade de ir pra prática, né? Aquela... O corpo já começa, né? A pedir esses movimentos, esses exercícios, essa infinidade de brincadeiras, toda essa relação, né? Que o projeto acaba fazendo com o meio ambiente, com esses temas que vocês colocaram ali pra nós. E, né? Sendo assim, a gente só pode começar a chamar agora a parte da prática, né, meninas? Ah, com certeza. E tem uma coisa, Pedro, que a gente não disse que acontece no projeto, que são os festivais de futebol de rua. São campeonatos em que todas as crianças podem participar. Geralmente, no campeonato, participam aqueles que são os melhores, né? Mas, no nosso festival, não. Todas as crianças, meninos e meninas, quem joga bem, quem não joga muito bem, quem tá aprendendo, quem tá mais avançado, todo mundo joga junto, porque a ideia é se divertir. E, no final, todo mundo ganha medalha, né? Isso mesmo, Fábio. E outra, os nossos times, eles são mistos. O que são mistos? É compostos por meninas, meninos e meninas. Isso mesmo. E, também, os passeios culturais, né? Que, quando a criança, ela vem participar com a gente no projeto, o adolescente, geralmente, a gente promove atividades culturais pra que eles possam conhecer a cidade, conhecer os equipamentos de cultura, ampliar o seu universo cultural. Então, se você gosta de teatro, você gosta de música, ou você ainda não conhece algum parque, alguma região de Curitiba, quando você vem pro projeto, você tem a oportunidade de participar junto com os seus amigos, conhecer um pouco mais da cidade e se divertir. Show de bola, pessoal. Show de bola. Então, dando sequência, agora que a gente já sabe aí mais sobre o projeto, já conheceu todas essas, um pouquinho ainda, né? Da coisa toda. Agora que a gente já conheceu as muitas faces do projeto, vamos pra hora da prática? Ah, vamos. E hoje, assim, a gente escolheu um tema que a gente gosta muito e também porque a gente tá em setembro, é o mês da primavera, é um momento também que a gente tá falando muito sobre o cuidado com o meio ambiente, né? A questão da água que a gente tá passando aqui em Curitiba, né? Os racionamentos. A gente trouxe o tema meio ambiente pra conversar com vocês. E aí você pode estar pensando, o que o meio ambiente tem a ver com o futebol? Nossa, tem tudo a ver com o futebol, né, Jane? E a gente, então, vai conversar um pouquinho e fazer uma prática relacionada a esse tema agora. Bom, pra essa atividade, vocês vão precisar de cinco garrafas patches, você pode usar litros de detergente usado, você pode usar xampus, garrafa normal de refrigerante, qualquer frasco que você tiver na sua casa. Vocês vão precisar também de um canetão, folhas de revista, de jornal, de caderno que vocês já utilizaram, que a gente vai fazer uma bolinha adaptada, e fita adesiva. Para a segunda parte, vocês vão precisar de uma bola, um par de chinelos, dois pares de sapato e um copo de água. E agora, então, vamos dar um tempinho aí para vocês providenciarem esses materiais e já, já, nós retornamos. Música 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 Bom, vocês já pegaram todos os materiais e estão preparados para a nossa prática esportiva? Acompanhem o vídeo explicativo de como que vocês vão desenvolver essa prática aí na casa de vocês com o nosso tema Meio Ambiente. Música Música Oi galera, aqui é o professor Renan, e hoje a gente vai falar sobre Meio Ambiente. Música Cuidar do Meio Ambiente é cuidar do nosso futuro. Por isso, precisamos nos conscientizar em relação ao mundo, para a gente ter uma melhor qualidade de vida. No futebol de rua, estimulamos nossos educandos o contato com o Meio Ambiente para uma maior conscientização. Para isso, o Instituto mostra a importância da coleta seletiva e disponibiliza lixeiras recicláveis, reduz o uso de plástico e reaproveita materiais evitando o desperdício. Você também pode ajudar o Meio Ambiente. Que tal consumir menos produtos com embalagem de plástico e reciclar o seu lixo? São as pequenas atitudes que fazem a diferença. Galera, agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Quem separa o lixo, hein? Vamos separar o orgânico do reciclável. Um abraço do professor Renan. Olá, meu nome é Milena, sou colaboradora aqui do Instituto Futebol de Rua e hoje eu vim trazer para vocês uma atividade que se chama Boliche Sustentável do Eixo Meio Ambiente. Para essa atividade vocês vão precisar de várias garrafas PET, um canetão marcador, revista ou jornal que você possa utilizar e fita. Agora, separe as garrafas e marque o número em cada uma delas. Agora, vamos fazer as bolinhas. E quando ela estiver assim, bem grande, nós vamos começar a passar a fita. E agora, é só organizar as garrafas e começar a jogar. E agora, Viu como é legal? Utilizando os materiais que muitas vezes jogamos fora, podemos fazer uma brincadeira super divertida para brincarmos com os nossos amigos ou mesmo sozinhos. Ao mesmo tempo que brincamos e nos divertimos, também colaboramos com a redução de lixo produzido e descartado no meio ambiente. Agora, comente aqui embaixo quais outras brincadeiras você conhece que podemos fazer com materiais recicláveis. Nos vemos na próxima. Até mais! Olá, pessoal! Eu sou a professora Jane e hoje vocês vão aprender uma atividade sobre preservar a água do eixo meio ambiente. Bora lá? Para essa atividade vocês vão precisar de um par de chinelos, dois pares de sapato, uma bola de futebol e um copo com água. O objetivo dessa atividade é que vocês criem um circuito colocando quatro sapatos para vocês andarem em zigue-zague conduzindo a bola e no final com os chinelos vocês vão fazer o golzinho igual do futebol de rua. Mas, para melhorar a gente vai ter que conduzir essa atividade segurando um copo de água sem deixar cair uma gota. Isso é preservar a água. O objetivo dessa atividade é conscientizar vocês sobre o cuidado com a água. Mesmo no nosso dia a dia a gente pode ter esse cuidado com esse elemento que é um elemento primordial para a nossa sobrevivência. Gostou da atividade? então deixe um comentário aqui para a gente e não esqueça de seguir as nossas redes. Até a próxima! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o Waka Double Touch. Primeiro passo é você puxar a bola e levantar ela com a lateral do pé. Segundo passo é você dar um pulinho com a sua perna de apoio. Terceiro passo é você finalizar dando um toque de vôlei. E aí, gostou? Grave e marca a gente nos stories. E aí, Música 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 Essa cartilha está disponível no site do Instituto Futebol de Rua, você pode baixar, ela é gratuita e brincar com seus irmãos, com seus amigos e agora que você está retornando para a escola, brincar na escola também. Então, aproveita esse material que foi muito bacana, desenvolvido pelos nossos professores para você poder brincar em casa. Bem, trouxemos para vocês agora uma atividade da cartilha chamada boliche pé. Para essa atividade você vai usar alguns materiaizinhos daquela atividade que você já acompanhou no vídeo anterior. Mas essa se chama boliche pé, nós vamos jogar com os nossos pés. E eu estou aqui com uma bolinha adaptada, eu fiz uma meia, um bolinho de meia e eu vou jogar, esse vai ser a minha bolinha. A prof. Fabiane, ela está com uma bolinha de lã, então vocês podem adaptar na casa de vocês com as bolinhas que vocês tiverem, tá? Então, posicionem as garrafas ali com boliche e uma vez de cada. Eu vou começar. Coloquei a minha bolinha no chão e não acertei nenhuma. Vez da prof. Fabiane. Vamos lá, vamos ver como que eu me saio aqui. Então, atenção, concentração. E sabe o que é interessante nessa brincadeira também? Você pode marcar as garrafas com pontos, né? E fazer um jogo de pontuação aí com o seu colega, com o seu irmão, com o seu amigo. Vamos imaginar que essa garrafa que eu derrubei, que é lá do fundo, ela vale seis pontos. Então, Jane, eu já estou com seis pontos aqui. Bom, agora a gente vai para uma próxima rodada, né? Como eu disse para vocês, eu já marquei seis pontos. E, Jane, vamos lá que agora é a tua vez. Agora eu vou ganhar, hein? Vou derrubar todas essas garrafas aí, ó. Olha só. Vamos lá. Opa! Duas garrafas de uma vez? Toca aí, Jane. Bom, gente, é muito divertido, né? Tem muitas variações que vocês podem fazer. Pode deixar as garrafas mais distantes. Pode colocar o maior número de garrafas. O que vale é o quê? É se divertir. Então, voltei agora, pessoal. Porque a professora Jane tem a ideia de fazer um jogo aqui. Está me desafiando para um jogo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vem desafiar o Pedro aqui para a gente mostrar um pouquinho também para vocês aí de casa como é que é o futebol de rua adaptado. Aqui, ó. A gente está no estúdio e vocês podem fazer em casa também com os familiares de vocês, com os irmãos, com os amigos. Então, nós vamos mostrar um pouquinho quais são os dribles que valem três pontos. E também a gente vai jogar o joguinho aqui para vocês, para vocês verem como é bem legal o nosso futebol de rua. Então, para começar, Pedro, eu vou começar mostrando como é que é a caninha, né? No nosso futebol de rua. Então, assim, a caninha, que é a caneta, o drible, caneta, ele tem que ser intencional. Então, você tem que ter a intenção de estar fazendo esse drible na pessoa. E é importante você pegar a bola no final. Então, eu estou indo no meu adversário, eu passei, eu peguei a bola no final. Três pontos, o seu time ganhou, se você completou este drible. Agora, vou mostrar para vocês o segundo drible, que é o drible da vaca, ou também conhecido como meia lua. Então, novamente, você tem que ter a intenção de driblar o seu adversário. Então, o seu adversário está vindo, você deu a meia lua, pegou a bola. E eu acho que dá para a gente repetir esse, né? Porque acho que eu saí meio fora do campo aqui e tal, né? Então, vamos vir um pouquinho mais para cá e a gente vai repetir este drible para vocês. É o famoso, toca de um lado, sai pelo outro, né? Exatamente, tocou de um lado, pegou a bola aqui, completou os três pontos. Agora, esse vai ser difícil, hein, Pedro? Ai, meu Deus do céu, será que vamos quebrar alguma lâmpada aqui? Esse é o chapéu, o famoso chapéu que você tem que chapelar o seu adversário. Agora, ó, a Prof. Jair está até com medo de dar uma chapelada no Pedro aqui, ó. Ih, 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 vamos lá? Não foi a bola. Não passou. Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. A gente vira uma labreta, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, será que vai... Cadê? Vamos quebrar do estúdio aqui. Vamos lá. Olha, 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 olha. Então, pessoal, vocês precisam fazer o chapéu. Como que a bola tem que ir? Vou mostrar pra vocês aqui que a gente tá com medo de quebrar as lâmpadas aqui do estúdio. Então, a bola, ela tem que sair do chão, passar pelo seu adversário e você recebe essa bola aqui no final. Vale três pontos também. Então, agora que a gente já mostrou todos os dribles, né, Pedro? Eu acho que dá pra gente ir pro nosso famoso coletivo, mas antes disso eu quero deixar algo bem importante pra vocês sobre o futebol de rua. O nosso jogo, ele não tem árbitro. O nosso jogo, a gente chama... Como é que faz, gente? Nós chamamos de auto-arbitrado. Como assim auto-arbitrado? Nós somos um juiz. Nós que decidimos se foi falta ou não. Por isso a importância do fair play, que é a nossa primeira regra. Se eu fiz uma falta no Pedro, a bola é do Pedro. Ele vai ter que ter essa consciência, essa honestidade no jogo de que ele foi malvado e tentou derrubar a prof. Jane e dar a bola pra mim. Então, é essa a atitude que a gente espera de todo mundo que faz o futebol de rua. E de vocês também, que agora vocês já sabem o que é o futebol de rua. Bom, Pedro, então vamos? Vamos colocar o fair play aqui na nossa quadrinha? Vamos lá ver o que vai dar. Então, vamos tirar um jockey-poll aqui pra ser justo quem vai começar com a bola? Vamos lá. Jockey-poll. Jockey-poll. Eu começo com a bola. Então, vamos lá. A minha saída é aqui de trás, do meu golzinho. E eu vou tentar fazer gol lá. Prof. Jane, só um pouquinho. O gol vale um ponto? Como é que é? A gente tá reforçando isso aí. O gol vale... Como que funciona? Nós falamos dos dribles, né? Que os dribles têm a sua pontuação. E o gol? O gol vale um ponto. E o drible vale três. Porque nós entendemos que o drible, ele desenvolve muitas coisas, como a criatividade, várias outras coisas lá atrás. Então, o gol, ele vale um ponto. Fez o drible, você fez três pontos. Vamos lá, então, né? Vamos usar a criatividade, prof. Vamos lá. Vamos tentar dar um drible agora. Quase. Alô, foi um gol, bacana, não é, senhor? Quanto foi essa pontuação? Quanto foi essa pontuação aí, então? Essa pontuação, no futebol de rua, valeria quatro pontos. Porque eu fiz uma caneta e mais um gol. Então, eu já estou com quatro pontos e o Pedro, por enquanto, tá com nada. Vamos lá, Pedro, que dá tempo de mudar esse placar aí, hein? O que eu vou fazer aqui? Olha, até saiu. Vai essa tabela aqui, como é que é? Olha só, como que a gente está usando. Nós estamos usando chinelos aqui. Fizemos uma quadrinha de chinelo, de sapato. O importante é a gente adaptar e fazer um futebol de rua aí, na casa de vocês. Vamos lá, então. Agora eu tenho que marcar aqui, que eu estou perdendo de muito. Ai, 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 Pedro. Cadê o drible? O drible vale três, Pedro. Opa! Ó, o Pedro querendo dar um chapéu aí, hein? Onde eu tenho que recuperar agora o tempo perdido, né? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. E vem o chapéu. E vem. Ai, ai, ai. 4x4 é isso? Continuamos? 4x4 está esse jogo, hein? O chapéu, sim, o chapéu, não é não. O chapéu ali, né? Mas o importante é você jogar, é você se divertir, é você interagir com o seu amigo, com o seu colega. Vamos lá, Pedro. Mais um pouquinho? Bora. Pode virar o jogo. Regras. Tipo, por exemplo, a bola pegou em mim e saiu. A gente pode ir fazendo essas regras também. Por exemplo, posso ter o escanteio, posso ter o escanteio, posso não ter o escanteio. Isso também a gente vai criando durante o jogo. Isso, exatamente. Então é muito parecido com o nosso futebol de campo. Então escanteio, bola é do outro, bola sai na lateral, você cobra a lateral. Lembrando sempre que é com o pé. Nós não utilizamos as mãos para cobrar a lateral no futebol de rua. Vamos lá, então. Continuando. Segue o jogo. Opa, quase que ganhei aqui um drible da vaca, hein? Opa! A bola é sua. Vamos lá, então. All for play. Ai! 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 Cinco! Vamos lá, agora tem que buscar, hein? Vamos lá! Tá meio ruim a criatividade do drible hoje. Opa, não completou Bem importante O Pedro conseguiu passar a bola Por baixo da perna da Prof. Jane Mas não valeu O Pedro não completou Porque ele não teve a intenção De realizar este drible É bem importante que vocês Memorizem essa regrinha De o drible ser intencional Seguimos Beleza Olha lá 6x4, Prof 6x4, hein Agora só um drible pra ganhar esse jogo Só um drible Vamos lá O que houve agora, Prof? Nada? Olha, esse não foi muito intencional Eu acho não, hein Será que a Prof. Jane está tendo fair play aqui Ou será que foi ou não foi? Quanto estamos, Pedro? 6x5 Então assim Acho que vamos finalizando, né, Prof? Vamos, né? Vamos aqui, ó Vitória, Prof. Jane Show Parabéns, Prof Arrasou Valeu aí Porque É muito divertido, né? A gente vai explorando Vai trabalhando ali as regras E a gente vai criando O nosso próprio jogo, né? Exatamente Muito bacana Então depois desse jogasco coletivo aí Prof. Jane Lembrando que vocês podem adaptar, então O futebol de rua em vários espaços Só você ter uma bola Colocar um chinelinho Pra simular a sua quadrinha E isso aí já sai o futebol de rua E não esquecer principalmente das regras, né, Jane? Fair play Nossa regra número 1 Os dribles E lembra que você é o juiz do seu jogo Combinem as regras E se divirtam muito Eu tenho um super desafio pra vocês Então, assim, a gente apresentou pra vocês Várias atividades, né? Desafiamos vocês fazerem algumas atividades em casa E agora Você pode gravar essa atividade Conversa com o seu pai Conversa com a sua mãe Ou o seu responsável E pede pra que eles postem essa atividade Lá nas redes sociais E marquem o futebol de rua Ah, eu ainda tenho um recado muito importante Que eu não posso deixar de falar Aqui nessa tela você vê As nossas redes, né? Então você pode acessar Mas se você não mora na região do Cajuru Você mora em outras regiões de Curitiba Você gostou do nosso projeto Você quer saber mais E quer participar Lá na nossa sede Nós temos um projeto que acontece no sábado Então se você tem interesse em participar Você entra em contato com a gente Nas nossas redes sociais No nosso site Ou pede pro seu responsável Ligar pra nossa instituição Você pode entrar numa fila de espera E participar do projeto com a gente Quem sabe o ano que vem Você não tá com a gente Legal, né? Então finalizando A coordenadoria de projetos Da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba Faz também a utilização dos objetivos do desenvolvimento sustentável E vamos ficando por aqui, né meninas? Até a nossa próxima aula Esperamos que todos tenham curtido, né? Porque aqui a gente curtiu bastante, né? Curtimos bastante E a gente super agradece essa oportunidade de estar com vocês, né? Quem sabe a gente não se vê numa próxima aula Isso aí Então até lá Obrigada, galerinha O futebol de rua Cara, não tô conseguindo, velho E aproveita os materiais E conscientizar Reduz o uso de plástico E eu não lembro mais o resto Fazer uma brincadeira Muito legal Não, não, não Por aí Ah, tá Brinquedos Não é... Nossa, caramba De novo Joga com força De novo Com água E é isso Ixi, não ficou legal isso aí, né? Miséria Reflexão Essa água aqui é... Inventei demais Sim, inventou demais Essa foi Meio ambiente melhor A reflexão dessa atividade É que mesmo em qualquer atividade Que seja Você zoou tudo Ia, iai, 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 iai Ia, iiii